Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja ter um dia abençoado, um dia próspero Independente aí de onde você se encontra, independente de onde você esteja nesse exato momento Galera, cuidado com essas corridas comparadas, entendeu? Porque três parceiros me enviou aqui Só que um deles se deu muito mal, entendeu? Mas eu vou deixar aqui alguns prints, algumas coisas, entendeu? Que alguns deles passaram, se eu não me engano aqui, eu não sei onde está o print agora, eu tentei achar Mas se eu achar eu coloco no vídeo, se eu não achar eu coloco no próximo A pessoa colocou aqui várias paradas, entendeu? Aqui de corridas de moto, né? E ainda perguntou se levava três crianças, um absurdo isso aqui, parece até piada, mas não é piada Primeiramente vou começar com esse parceiro aqui, ó, que me enviou esse print aí, tá vendo aí, ó Corrida com várias paradas, entendeu? Aqui lugar quebrada, tá? Lugar quebrada aqui, embaçado, ó, Jardim Miria aqui em São Paulo, quem é daqui sabe, conhece Não é um lugar legal, entendeu? Jardim Selma é só quebrada Aí dá uma olhada aqui, ó A pessoa colocou aqui uma, duas, três paradas, né? Aqui praticamente, né? Aí ele colocou aqui pra mim, ó, tá aí do lado, né? Colocou o valor da corrida, ó Essa estava pagando R$31, né? Essa de baixo aqui, ó, tava pagando, prioridade aqui pagando R$31, ele colocou Essa de cima aqui, ó, que eu deixei pra vocês, a primeira aqui Tava pagando R$28, entendeu? Então não dá, pô, você rodar em quebrada, corrida com parada A primeira pagando R$28, e essa aqui que tá escrito prioridade R$31, só quebrada, as duas Então o parceiro não foi, o parceiro já é experiente, entendeu? Então não caiu nisso daqui Agora se você pegar aqui, ó, essa daqui, ó, do Washington Parceirão lá de Aracaju, a gente tá sempre conversando aqui Sempre me enviando as coisas Cadê? Ele me enviou uma aqui, cara Se eu não me engano é de moto? Não, deixa eu ver aqui que ele mandou aqui pra mim Aqui, ele mandou essa daqui, ó, tô deixando aí pra vocês, ó Dá uma olhada nessa daí, Uber X, ó Uma, duas, três, quatro paradas A pessoa ainda perguntou aqui se ele podia adiantar Aí ele mandou aqui pra mim, ó Um colega aceitou uma viagem na Uber E a Uber não mostrou que tinha várias paradas Quando aceitou, a passageira ainda pediu Para ele adiantar E ele cancelou com sucesso Olha o tanto de parada, então toma um pouco de cuidado Teve um aqui que me mandou de moto, cara Agora eu não sei onde tá Me mandou aqui várias paradas aqui também, de moto A mulher perguntou até se ele levava criança, cara Ah, eu não vou sei onde tá agora Se eu achar aí em outro vídeo aí, eu deixo aí pra vocês aí Perguntou se ele levava criança Moto com, acho que duas, três paradas Um absurdo isso aqui que o parceiro me enviou E se perguntou se ele levava duas crianças Cara, ele até colocou lá, mas pô, mas isso aqui é moto, pô Isso aqui não é carro Então é um absurdo, cara A pessoa é tão irresponsável Ela chamou o Ubermoto Colocou várias paradas Ele ainda queria que levasse duas crianças Aí de repente sofre um acidente aí O que que acontece? Aqui mesmo já tá acontecendo vários tipos de acidente Teve um outro parceiro que me mandou também aqui Eu acho que foi da Brasilândia É, tanto print aqui, mano Ele me mandou aqui também na Brasilândia O parceiro aqui colocou duas paradas na 99, entendeu? E na segunda parada, infelizmente, ele foi assaltado Tanto pelo passageiro, como pela pessoa que já tava esperando do outro lado Então assim, um conselho que eu dou pra vocês Cada um faz o que quer, o que vem entender Mas corrida com parada, se você puder correr, você corra Corra de corrida com parada Porque corrida com parada é cilada, cara Cilada que eu falo Não significa que você vai ser assaltado Mas de repente, corrida com parada A pessoa pode te levar pra uma boca de fumo Entendeu? Já aconteceu isso comigo de madrugada O vagabundo te colocou parada E eu tive que ir até a boca de fumo com ele Quando eu trabalhava de madrugada Pode acontecer, entendeu? De na segunda parada ou na terceira parada Os vagabundos tá te esperando, entendeu? E junto com o passageiro te assaltar Entendeu? Pode acontecer, de repente, no horário de pico Você pegar a corrida com parada E você perder corridas melhores Porque de repente a pessoa parou pra ir numa padaria Igual já aconteceu comigo também A mulher colocou uma parada, desceu E foi no mercado lá, comprar pão pro marido Quando eu olhei pra trás, eu ia embora Quando eu olhei pra trás, ela deixou a bolsa Por quê? Porque se eu fosse embora, eu ia ter que voltar Então tava um pouco de cuidado, galera Principalmente, mais uma vez É uma técnica que eu vou Eu vou bater sempre no início Principalmente agora que ela tá se aproximando Final de ano Final de ano agora vai ter muitas trocas de presente Vai ter muito Uber Flash Entendeu? Vai ter muita aquela corridinha Que vai você e a caixa sozinho Só alegoria Cuidado com esse tipo de corrida Porque esse tipo de corrida também É corrida que de repente você pode pegar uma corrida daqui Pra uma outra cidade Quando chega lá e dá um BO Entendeu? De repente não tem ninguém De repente tem entorpecente Tem da caixa e você ser parado na rua Tomem muito cuidado com essas corridas De Uber Flash no final do ano agora Porque vai ter muito e vai ter demais Tomem cuidado, galera E você que roda de moto Não fica fazendo caridade pra ninguém, cara As corridas já estão a preço de banana Pra vocês também Que eu sei Tá todo mundo no mesmo barco Então tome um pouco de cuidado Que igual o Washington me mandou aqui É um táxi Um táxi lá, né Amarrado na corda aqui Tá todo batido na frente aqui É igual ele falou pra mim Esse táxi que vocês estão vendo aí Se é aqui Em São Paulo Se é aqui Entendeu? Eu ia falar que motorista de aplicativo é isso Que motorista de aplicativo Carro sucateado Mas olha esse táxi O porta-marro do táxi Tá amarrado na corda Do lado Tá todo depenado aqui Que dá pra ver aqui Todo trincado E na frente tá mais depenado ainda Ele não conseguiu lá Mas ele me mandou Então assim Tá todo no durex Tá todo no remendo Só que aí tem aqueles caras Que entram e falam Não, mas é uma profissão nobre É uma profissão justa Aquela frescura aiada toda Que vocês já sabem Que tem mais de taxista Com motorista de aplicativo Do que motorista de aplicativo com eles Que eu vejo mais eles Falar merda da gente Do que a gente aqui do outro lado Fala deles Como eu sempre falo Tem espaço pra todo mundo Moto, Uber, táxi Cara, pra mim Se dane todo mundo Ganhando seu dinheiro Fim de papo Eu levando meu dinheiro pra casa Não quero saber de moto Não quero saber de táxi Quero saber de nada O importante é levar o meu pra casa Independente Ah, é profissão nobre Pra opção isso, pra opção aquilo O carro aqui tá caindo uns pedaços Tá só a mingau da rabiola Você vai falar o que? Se é o motorista de aplicativo Vai chamar o cara de passar fome E esse taxista aqui é o que? Então assim Vamos tomar um pouco de cuidado Nas palavras Vamos medir mais essa régua Vamos tomar um pouco mais de De precaução, entendeu? Quando começar a falar as coisas Essa rivalidade idiota Tá difícil, entendeu? Então assim Não faça essas corridas com paradas Corra dessas corridas com paradas Porque corrida com parada É enrascada É esse nome de enrascada Você vai ficar parado há muito tempo Entendeu? De repente você pode ser assaltado De repente você pode levar uma multa Pode acontecer uma série de coisas Entendeu? E a gente está no momento Que a gente não pode ficar no prejuízo Muito cuidado O aplicativo até pode ficar no prejuízo Porque pra eles não vai afetar em nada Mas pra gente entender A gente não pode A gente tem que evitar Todo tipo e qualquer tipo De prejuízo Beleza? Fica com Deus Um abraço e até o próximo vídeo Você que está me vendo agora Faz corrida com parada Pega Uber Flash Tem maneira de fazer essas entregas? Deixa aí nos comentários Pra gente debater um pouco mais A respeito desse assunto Fica com Deus Um abraço e até o próximo vídeo Fui! Fui!